Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre o sachê para filhote de gato. Será que o gatinho pode comer sachê logo no primeiro mês de vida? Essa é uma pergunta que muita gente me faz. E para te ajudar mais ainda, eu vou responder essa pergunta e vou te falar qual é o melhor sachê. Eu vou te explicar e vou comparar com outros quatro sachês bem famosos, para você ver se você está dando o melhor sachê para o seu gatinho. Eu sou Vânia de Paula, médica veterinária do Peste Vida Saudável. Então, gente, nós vamos conversar sobre se o filhote pode ou não pode comer sachê logo no primeiro mês, assim que está começando o desmano. Ou será que é melhor dar esses sachês assim que acaba o desmano? Então, assiste o vídeo até o final, o conteúdo está muito bom. Então, gente, vamos falar sobre sachê para filhotes de gatos. Então, será que pode dar o sachê para o gatinho até um mês de idade? A resposta é sim, mas não são todos os sachês. A maioria dos sachês são indicados a partir de dois meses de idade. Mas tem alguns da linha Super Prêmio que pode. A primeira coisa que você tem que olhar antes de dar o sachê para o seu gatinho, se ele está começando o desmame, ou você achou um gatinho órfão e já quer passar por um alimento sólido, primeiro, antes de escolher, veja se esse alimento pode ser dado. Então, você olha onde? Na embalagem. Então, aqui está escrito, olha, sachê a partir de zero meses até completar 12 meses de idade, quando ele se torna um gatinho adulto. Então, esse sachê pode ser dado. Esse é um sachê da Purina, da Proplan. É um sachê de boa qualidade, tá? E outra coisa que você tem que olhar é se esse alimento que você vai dar, o sachê é um alimento completo. Porque tem muitos sachê que são só petisco, e aí você não pode escolher. Onde você olha? Está escrito aqui também. Alimento Super Prêmio 100% completo e balanceado. Então, é esse tipo de sachê que você pode dar para um gatinho de um mês de idade, começando o desmame. Com o mês de idade, além de dar o sachê, você pode fazer o gatinho experimentar texturas diferentes, que são muito importantes para quando ele for um gato adulto, ele comer coisas variadas, tá? Uma das maiores dificuldades é fazer um gato que só comeu o alimento seco, um alimento diferente quando ele é adulto. Então, eu trouxe aqui uma outra opção que também pode ser dada para gatinhos a partir de um mês de idade, que é a textura mousse. Essa aqui já não vem em sachê, vem em latinha. É uma boa opção. Essa aqui é uma Royal Cana tem, e aqui é a Baby Cat. A partir de dois meses de idade, você vai ver que tem uma variedade de sachês. São essas, a maioria. Olha aqui, ó. E aqui sempre vem escrito, gente, ó, de dois a doze meses. Então, você tem que ler na embalagem para ver se o gatinho já pode comer. Ó, a partir de dois, de dois a doze meses. Esse é a maioria dos sachês que tem, e é uma boa opção, assim, para você começar a dar para o seu gatinho. Eu já falei, se você assistiu outros vídeos meus, a importância da ração úmida na alimentação do gato, tá? Muito rico em água. Então, vamos dar uma olhada. Entre esses, eu separei um que, ao meu ver, é um dos melhores sachês para filhote da linha Premium, tá? A gente não está falando de sachê Super Premium, eu vou falar para vocês do sachê Premium, porque o pessoal me pergunta muito, e quando você quer dar uma alimentação úmida, você tem a questão do valor também, que acaba sendo mais caro, porque o gatinho tem que comer uma quantidade maior. Então, eu selecionei um sachê que tem um preço bom e tem um ótimo, que torna um bom custo-benefício para o seu gatinho. Vale a pena você investir. E é o sachê da Grand Plus. Vamos ver o que ele tem aqui de bom. Ele tem proteínas, tem boas fontes de proteínas. Aqui você vê que ele tem a carne, mínimo 8% de carne. Fígado, que é uma excelente fonte de nutriente. O fígado é muito rico em vitamina A, vitamina dos complexos B, vitamina C, vitamina D, e tem uma quantidade muito boa de minerais, tá? Então, é uma proteína de boa qualidade. Carne mais o fígado. Ele é muito rico em DHA. Isso aqui, gente, é muito importante para o crescimento do filhote, tá? É uma fonte de ômega 3, que ajuda no desenvolvimento da visão do gatinho e do sistema nervoso do filhote. Ela também é uma percursora, depois das células da inflamação, que combatem a inflamação e ajudam na imunidade. Então, o filhote que, desde pequenininho, come uma ração que tem uma quantidade rica de DHA, já cresce, já tem um desenvolvimento melhor, tá? A primeira fonte do filhote em DHA é o leite materno. Então, como ele já não mama mais, você dá uma ração que tem o DHA, faz com que ele se desenvolva melhor. Então, se você vê isso aqui numa ração de filhote, você já sabe que é uma ração de melhor qualidade, tá? Vamos ver aqui agora. Ele também tem prebiótico, esse sachezinho, que é ótimo no equilíbrio intestinal. Ajuda a absorção dos nutrientes, que é tudo que um filhote, ou todo gatinho precisa. Tem uma flora intestinal rica e que vai ajudar a absorver os nutrientes que ele precisa para crescer e se desenvolver. Agora, vamos ver outra coisa aqui, outro fator. Ele não tem corantes e nem conservantes, que a maioria dos sachês não tem. Mas eu fiz questão de citar para você ver que quando você busca um sachê, você busca que ele não tenha nenhuma dessas coisas, que são o conservante e o corante, que são muito comuns na ração seca. E o preço? O preço, eu achei um preço acessível, R$2,49 para um preço de sachê. E o custo-benefício é muito bom, gente. Vale a pena esse sachê. Então, vamos dar uma olhada um pouco mais nesse sachê. Aqui tem os níveis padrão, que tem que ter do mapa, né? Que cuida da padronização das rações no Brasil, que segue os mesmos níveis que são feitos pela FDF lá no exterior. Então, aqui uma ração úmida tem que ter 84% de umidade, né? O máximo. Ele padroniza aqui uma proteína bruta de 5,3. O mínimo. O extrato etéreo, que são as gorduras, 1,5. A matéria fibrosa, 2, o máximo. E matéria mineral, 2,5. Se você não entende muito sobre isso, eu tenho um vídeo explicando em detalhe cada um desses itens aqui. Componentes da ração. A proteína, a gordura, fibras e o mineral. Depois você assiste. Então, vamos comparar esses valores padrões com os valores que tem na Grã Plus Sachê. Então, a umidade 84%. A proteína bruta 9%. Então, está bem superior a esse limite mínimo. As gorduras, o extrato etéreo, 4,5. Está bem superior aqui. Então, é uma ração de maior qualidade, mais saborosa. Porque tem a gordura. A gordura é o que dá sabor no alimento. A matéria fibrosa, 1,5. Então, está abaixo do máximo permitido, 2. E a matéria mineral, 2. Também abaixo do permitido, 2,5. Mostra a qualidade da ração, né? Então, vou falar sobre o sódio agora. Então, ela tem 500 miligramas de sódio por quilo. A maioria dos sachês tem essa quantidade de sódio aqui. É uma quantidade permitida e é uma quantidade, às vezes, até mais baixa que algumas rações secas. Então, também é um ponto a favor. Então, vamos ver aqui quanto um gatinho come. Você procura sempre essa informação no guia alimentar. Um gatinho de meio a um quilo e meio, eles indicam de dois a três e meio sachê. E aqui, isso é sempre uma média, tá, gente? Que você tem que ajustar conforme o seu gatinho vai ganhando peso. De um quilo e meio a dois e meio. De três e meio a quatro e meio. E assim por diante. Até chegar a quatro quilos. Quatro sachês. Então, eu separei outras duas rações que, para você ter como opção, caso o seu gatinho não goste, do sachê da Grand Plus. Então, vamos ver os prós e os contras dessas duas rações. As proteínas são de boa fonte. A maioria das proteínas dessa ração são miúdos. É uma proteína de boa fonte, mas essa ração já não tem a carne também para balancear. A da Grand Plus tem. Então, vamos ver aqui outra coisa. O sódio. O sódio tem 500 miligramas por quilo. É igual, né? Tem uma fonte rica em DHA, o que já leva vantagem nessa ração também. Que eu acabei de explicar para vocês. E o preço? O preço é R$ 2,29. Eu pesquisei esses preços num único site online de venda de produtos e alimentos para animais para comparar. Então, é um preço bom, né, gente? Só que ela tem essa coisa que ela tem conservantes. A maioria das rações úmidas não tem. Talvez é na tentativa de poder, com certeza, usar por mais dias o sachê. Mas não é interessante porque isso é uma coisa que a gente não busca numa ração úmida. Então, aqui é um ponto negativo. E agora vamos ver aqui a cat chá. Proteína de boa fonte. A cat chá já tem carne e tem o fígado também. O que eu acabei de explicar é a medição das mesmas fontes que a gente encontrou no sachê da Gram Plus. Só que o sódio aqui é bem elevado. O dobro e mais um pouco. Então, é uma ração bem salgada. É o que a gente fica aí atento. Porque o sal tem uma parte boa que seria só os gatinhos não... Como estimular o gatinho a beber água. Mas também tem várias partes contra. Então, seria aqui uma coisa para chamar a atenção e uma coisa muito individual. Para ver se o seu gatinho pode ou não. Outra coisa que eu encontrei aqui é que eles não têm o DHA, né? Então, já fica uma ração inferior às outras por não ter... Eu já expliquei a importância para vocês. E o preço? O preço dela é um preço um pouquinho maior. 2,79. Mas ainda está em preço de 2 reais. É um preço bom. E essa ração não tem conservantes. Então, você vê. Sempre tem um detalhezinho de uma para a outra. Então, você tem que levar a conta... A ração mais equilibrada para você dar para o seu gatinho. Aí, agora a gente vai falar da linha Prêmio de filhotes. A gente falou da linha Prêmio Especial. Que é uma ração melhor do que a linha Prêmio. Agora, a gente vai falar da ração Prêmio. Do sachê Prêmio. Então, vamos ver aqui. A Whiskas. Que é uma das rações mais vendidas, né? Para os gatinhos. E é a que tem maior quantidade de sabores. Uma variedade grande. Eu coloquei como fonte de proteína razoável. Porque, assim, ela tem os miúdos. Que eu falei que é, assim, uma boa fonte de proteína. Você tem uma mistura de miúdos aqui. Que são ricos em vitaminas, minerais. Só que quando vem especificado miúdo só. Você não sabe o que tem maior quantidade. Dos miúdos. Que podem ter. Só que ela tem aqui a carcaça. Que já cai um pouco a qualidade, né? Uma carcaça pode ter aqui também uma quantidade alta. Dos componentes que formam os ossos, tudo, né? Não é uma carne que nem uma carne mecanicamente separada. Que a gente viu nas outras ações. Então, cai um pouco a qualidade da proteína. Por ser a fonte da proteína, ser da carcaça. Então, vamos ver o sódio. O sódio é o padrão, né? Que a gente encontra na ração úmida. Nos sachês. 550 miligramas por quilo. Então, tá dentro, né? Outro ponto contra. Não tem o DH também. O preço da uísca, 2,49. Então, tá dentro do esperado por um sachê da linha Prima. Agora, vamos ver a frisca. Não tem conservantes também. Esqueci de falar. A ração uísca não tem conservantes. Que é um ponto a favor também. Vamos ver, então, agora o sachê da frisca. Um ponto a favor. A proteína da física já é uma proteína de carne bovina. Mas o fígado. Uma proteína de boa qualidade. Sódio também. Tem 550 miligramas por quilo. Tá dentro do padrão. Pra você ver que até agora a mais alta foi a... A quantidade de sódio mais alta foi da Cat Shaw mesmo. Não tem o DH também. Eu falei que se você tiver que comprar um sachêzinho. Pra um valor de 2,40, 2,50. E você poder comprar um que tem o DH. Você já sai na vantagem. Porque o seu gatinho já tá recebendo uma nutrição melhor. E aqui tem o outro ponto da frisca. Que tem a quantidade de minerais um pouquinho superior ao permitido de 2,5%. O preço dela é um preço bom. Ó, 2,49. Nesse site que eu fiz a pesquisa, dá o mesmo preço da uísca. E não tem conservantes, que é um ponto a favor também. Então, é isso, gente. Tem que pesar. Quantos pontos prós e contas. Na hora que você for comprar a ração. Pra dar sempre a melhor nutrição pro seu gatinho. É muito importante. Ele tá começando a vidinha dele. Então, assim. Pra gente terminar a explicação. Até um ano de idade o gatinho vai comer o sachê de filhote. Depois você troca pro sachê de adulto. Porque com um ano ele já é um gatinho adulto. Espero que você tenha gostado. Que tenha te ajudado. E que seu gatinho esteja comendo o melhor sachê. O alimento úmido é muito importante, gente. E eu já falei mais de uma vez. Pra quem é inscrito no meu canal. Já me ouvi falar. Que é importante. Dar alimentos de texturas diferentes pro filhotinho. Pra que ele cresça comendo de tudo. Senão, quando ele estiver mais idoso. E ele começar a ficar doente. É tão difícil alimentar. Se um gatinho só comeu ração seca a vida inteira. Ele para de comer. E você não sabe. O que fornecer pro gatinho assim. Então, as opções que eu te dei hoje. São muito boas. Pra você fornecer um sachê de qualidade pro seu gatinho. Não esquece de se inscrever no canal. Clica no sininho. Dá um curtir se você gostou do vídeo. Se você gostou, compartilha. É muito importante. Dar essa explicação pra outras pessoas que tem gatinho. É uma dúvida muito comum. E aproveita e baixa o e-book. Que eu escrevi pra você. Pra te ajudar. Como alimentar o gatinho. No primeiro ano de vida dele. E obrigada pela atenção. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.